Eu vou instalar agora um acessório original Nissan, aliás, são vários, não é apenas um. E aqui estão elas, as belas joias da Swammer. São quatro opções de ponteiras aqui para a Nissan Frontier. Temos opções aço inox preto brilhante, aço inox polido. Mas vamos instalar para ver a real transformação? Essa é a saída dupla em aço inox preto brilhante. A instalação é rápida e segura, são apenas dois parafusos e junto com a ponteira já vem a chave Allen e também o manual para instalação. E essa é a saída única em aço inox preto brilhante. Lembrando vocês que todas as ponteiras Swammer são fabricadas em aço inox 304, material de altíssima qualidade. Essa é a saída dupla em aço inox polido. Mas Thiago, será que essas ponteiras não podem afetar a garantia do carro? A resposta é não. As ponteiras Swammer agora são acessórios originais Nissan. E essa é a saída única em aço inox polido. Lembrando vocês que a Swammer agora é acessório original Nissan. Por isso, se vocês se encantaram com alguma dessas belas joias da Swammer, não percam o tempo. Vá até a concessionária Nissan mais próxima da sua casa e adquira a sua.